Jovem Pan O antigo balão da Volkswagen agora tem novo nome após o espaço ser adotado e revitalizado. A Praça Champanhar aqui em Patos de Minas não está mais órfã. O espaço foi adotado pelo Centro Universitário de Patos de Minas e toda a estrutura já está prontinha. Um novo espaço de lazer aqui em Patos de Minas que ficou muito, mas muito bonito. O antigo balão da Volkswagen agora é o balão do Unipan aqui em Patos de Minas que faz essa interseção entre as ruas Majorgote, Ataualpa, Dias e também João da Rocha, Filgueira para quem está vindo dessas direções e outras ruas também. O projeto arquitetônico foi todo moldado para dar a este espaço mais aconchego para que as pessoas pudessem vir por aqui, ter um espaço bonito, um espaço bem verde, com muitas e muitas flores, uma grama bonita e o busto em homenagem ao Marcelino José Bento Champanhar também mudou de local. Ele ficava ao centro da praça, agora ele foi colocado em um local de mais destaque, também passou por um processo de revitalização, foi polido, está bonito para caramba e quem quiser acompanhar essa novidade de perto é só vir aqui na Praça Champanhar que serve agora para um espaço de lazer, para um encontro de jovens, ou seja, uma praça que já está toda revitalizada e que batiza novamente o balão do Unipan aqui em Patos de Minas esse projeto que contou com o apoio do programa Viva Patos, o programa que permite que as empresas de Patos de Minas adotem espaços públicos e isso foi uma grande novidade aqui em Patos de Minas e este é mais um local que foi adotado e que estava há algum tempo aguardando essa mudança, aguardando uma revitalização. E a Praça Champanhar, para quem está nos assistindo na internet, ficou muito, muito bonito. O piso agora foi pintado de cinza e branco, há várias flores que foram colocadas aqui em pequenos jardins, ou seja, tudo muito bonito. Uma praça que agora sim tem condição de receber toda a população de Patos de Minas para diversos eventos. Então, se você não sabe, agora você está sabendo. A Praça Champanhar agora é o balão do Unipan. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos.